Na noite de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida Capitão de Bandeira, próxima à Praça São José, na área central de Campo Mourão, desconfiou de dois irmãos adolescentes, sendo um de 12 anos e outro de 16 anos. Ao fazer a abordagem, encontrou com eles uma porção de maconha. Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e encaminhados juntamente com o pai, que acompanhou os procedimentos na 16ª Subdivisão Policial. O soldado Mercer participou da abordagem e ficou chocado a encontrar a droga com os garotos, sendo um de apenas 12 anos. Durante um patrulhamento de rotina, a equipe policial estava fazendo patrulhamento na Avenida Capitão de Bandeira, avistou dois adolescentes, que esses, ao perceberem a presença da equipe policial, apresentaram um certo nervosismo. A gente procedeu a uma abordagem, durante a abordagem foi encontrado junto a um dos adolescentes, uma porção de substância entorpecente e maconha. No caso, quer dizer, como é que estava ali a situação deles? Estavam, dá para perceber se eles iriam vender ou consumir essa droga? A princípio, durante a conversa com os adolescentes, eles relatam que compraram a droga de uma pessoa que estava vendendo objetos na Praça Central São José, um vendedor ambulante, e o entorpecente seria para consumo próprio. Mas ela é uma grande quantidade, né, assim, para estar com eles ali, quer dizer, 55 gramas não é tão pouco assim? É, que ela está num pequeno tablete, e ela sendo dividida, se forma várias porções, que eles podem usar para vender para outras pessoas, mas a informação inicial que veio dos meninos é que eles iam usar para consumo próprio. A gente percebe aí, quer dizer, crianças, até eles, no caso ali, um é criança ainda, não é nem um jovem, e já usando droga aí, às vezes até comercializando ali na região central. Exato. É uma situação, assim, que foge do normal, é uma situação que dá... É uma forma até triste de atender uma ocorrência dessa, que a gente vê uma criança, né, que podia estar estudando para ter um futuro, está envolvida com uma situação dessa. É uma situação que chega a chocar, né, que uma criança, a gente, criança, quem é pai, quer ver o filho estudando para ter um futuro, e esses jovens que, adolescentes que se envolvem com essa situação, eles podem cair no crime e ter um futuro incerto, que é cadeia ou até perder a vida em algum desacerto. No caso, agora os dois vão ficar aqui à disposição aí na décima sexta para as medidas legais. Exato. Foi localizado o pai dos mesmos, que estão acompanhando a situação, foi apresentada a autoridade policial que vai tomar as medidas legais que a Bivis. E... Então, vamos allá.